Beleza meus nobres, saudações, quem tá falando aqui é Aldo Santos do canal Numismática R Santos Vocês estão vendo aí a moeda de ouro, essa moeda de ouro foi oferecida do Oswaldo São Paulo que a gente fez aí a ação e ainda vai ser concorrida ainda viu, já encheu rápido, em menos de duas horas as pessoas encheram através do número 1 até o número 100 e se você quiser participar das próximas, na quinta nós estamos querendo lançar outra de ouro também se você quiser participar, tá aí o contato, basta dizer essa frase aí viu, beleza? E moeda de ouro aí é show demais, moeda de ouro tem o valor numismático e tem o valor do metal que é o valor do ouro, o ouro é top das galáxias Então, uma moeda de prata já tem muito valor, quanto mais uma moeda de ouro E aí Obrigado.